Acho que dá pra chegar sem abrir, né? Ô, Diniz, e agora as piroquinhas tão aparecendo pra mim também, te falei? Porra, tira o slow mod da sala, mano. Deixa a molecada digitar aí. Qual foi, Petit? É, tá aparecendo piroquinha nos tetos pra mim agora também. Porra, tá aqui em fim, né, mano? Eu abaixei lá. Fiz aquele negócio que você ensinou lá pra rodar as piroquinhas. Agora tá bem mais bonito o meu jogo. Queridos, caiu escola, viu? Um squad... Ah, meu jogo caiu. Ah, tomei no cu. Eu acho que tomei no cu, pessoal. Não gosto de ser pessimista e tal, mas eu acredito. Nossa, meu Deus. Meu Deus. Ô, seu amor, ele me pegou. Olha, eu precisava de uma dessa aqui naquela partida, mano. Só uma laserzinha. Nossa, tá muito estranho, mano. Você pula pra cair ali e ele te joga 10 metros pra frente. Meu Deus. Vocês viram, galera, o Pati fica indo sozinho lá no container. Só pra morrer logo e poder jogar logo. Ai, ai, ai. Socorro, 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 socorro. Não quero morrer, não, não quero morrer, não. Se ele fizer isso... Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Como te ajuda, mano? Só você caiu aí, Petit. Mas vocês marcaram isso aqui, velho. A gente não marcou aí, velho. Sinto muito, Petit. Você tá trolando, mano. Montou, né? Aí, Petit, porra. Aí, não tem como. Aí, nem eu esperava um negócio desse de você, mano. Tem dois times, tem dois times. Tô safe, tô safe, tô safe, tô safe. Ah, é bom tá safe mesmo. Tem dois times, tô safe. Não, não, eles tão trocando, eles tão trocando entre eles. Eu consegui correr. Que ridículos, né, mano? Se eu quisesse trolar, eu não tava gravando, seus filha da puta. Ah, entrei numa casa que tem gente. Ah, meu deus. Ah, meu deus. Ah, meu deus. Ah, meu deus. Mas você não vai... Nossa, essa música acabou de tocar aqui, Dalissa. Você não vai postar aquele vídeo no canal, não, né? O... 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 O outro... Eu não te acoloro, velho. Nossa, que maluco otário. Caralho! Essa foi a mais bonita que eu já fiz nesse jogo, cachorro. Maluco, tanto de merda que a gente falou ali, o canal do Paty vai desranquear, eu nunca mais ranqueei. Meu jogo lagão, não tá abrindo porta nem nada Ah, meu jogo, eu não tô conseguindo pegar o loot do cara Ih, então caiu o servidor, porque tá aqui assim também E tá todo mundo parado no mapa pra mim É, tem um cara correndo infinitamente Acho que voltou, hein Não, aquele é um TPzinho, mas não voltou Acabou de um cara morrer, mano Nossa, agora não tá abrindo porta Nossa, velho, eu fiz aqui o mais bonito da minha vida Acho que é o Brasil, porque pra mim Só vocês três, vocês três são parados Mas, tipo, tem gente matando Porra, eu vou aproveitar pra correr lá pra cima dos caras E ver onde eles estão Eles não vão me ver, porque eu tô fantasma Nossa, mano, o que é isso? Nossa, eu não acredito, velho Depois da minha kill mais bonita, mano Calma, calma, calma Eu vou pra cima dos caras e vou descobrir onde todo mundo tá Opa Sério, eu gosto de você, Pacan, mano Mas os ODMs aí quer me banir Deixa Deixa não, mano Por favor, Johnny Shark Valeu, Jones, valeu pelos 25 bits Patife, eu tenho na casa que você tá E vou ver onde os caras estão pra você Eu já matei o cara que tava aqui, Drizzy Eu matei Não, mas vai ter mais, mas vai ter mais Tá lagado o jogo, os caras não vão me ver, mano Eu sou tipo Flash O mundo parou, Patife Eu tô correndo por aí Caralho, aí sim, cuzão Meu nome é Barry Allen Voltou, 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 voltou Voltou não Voltou não Aí que apareceu o kill pra mim aqui no vídeo É uma defesa do Men Alive, Patife É uma defesa do Men Alive Quando eu era um filho Ué, mano, pra mim já tá voltou Eu já consigo ver os caras Pra mim voltou, pra mim voltou, nego Nossa, tem um cara passando na minha frente Pra mim não voltou, não Pra mim tá em 3,38 o gás ali Tá com a trouxe o gás 2,17 Opa, voltou, voltou, voltou Eu cheguei do lado, Patife Cheguei do lado, Patife Deu um beijo nele e voltei pra cá, moleque É o amor Viu, Patife? Seu amor me pegou, viu? É um beijo mágico Em vez de... Eu sou a... Eu sou o moreno adormecido Eu dava de um beijo seu pra acordar Eita, porra Só que a Gelo tiraram tudo aí, porra É em 2, estéreo Ela dá onde, é? Não, não dá Morri Ah, não, realmente Que jogo é esse? Que jogo é esse? Meu Deus do céu, mano Bom, eu oficialmente não vou parar Não se tapa, não se tapa, Patife Não se tapa Joga eles no seu potencial Tá louco, Patife Não, nego, você não tá entendendo É a minha partida mais inspirada da vida Porra, eu fui lá dar um beijinho no Patife, estéreo Eu parei o tempo só pra ir lá, moleque Essa partida aqui tá abençoada Tá só a bênção mesmo Ah, tem, gente, eu tinha que ir do meu lado Flete gordo É o Flete gordo Você parece invejoso Tem um nas geminadas, ô... Deixa eu tirar essa música aqui Que agora é o momento de concentração, entendeu? Eu não me importo se você cria Tô vendo, tô vendo ele, Pedro, tá na tua frente Ele tá na esquerda da casa vermelha, na tua direita da casa vermelha Tá aqui, Patife Onde é que ele tá? Qual das três geminadas? Tô vendo, tô vendo Passou pra tua quadra agora Passou determinado pra tua quadra Tá indo aí, Pedrinho Tem um nessa casa aqui que eu tô Tá atrás de você, Pedro Tá atrás de você, Pedro Tá atrás de você, do meu lado aqui Do meu lado aqui Ai, meu Deus, não morre, Pedro Tem mais um, né? Tem um aqui nessa casa aqui Tá nessa casa aqui Tá aqui em cima nessa casa Qual casa, qual casa, Pedro? Essa vermelha que eu tô aqui na frente Ué, tá tirando de mim Ah, acabei de ver um cara ali O cara tá aqui em cima Tá na segunda ou na segunda? Ah, olha aí, olha aí Começou a mentira Eu tô ouvindo o VoIP na casa laranja Tem um dentro daquela casa ainda, Patifinho Tá no andar de baixo Nossa, Augusto e Pinochet Você entrou no caso, Pedro? Não, eu tô ouvindo Tem dois caras, um em cima e um embaixo Tá ouvindo um cara no andar de cima Deu em cima e deu embaixo E eu te baixo me pego pela janela Olha, tô vendo ele abriu lá a porta E tá correndo Ele tá correndo Ele tá correndo, Desinou a sua direção Olha, tá na direita da porta. Tá pegando a terceira pessoa na direita da porta. Correu. Eu vi a arminha dele ali. Subiu, tá em cima. Tem embaixo, tem embaixo, tem embaixo. Tem dois, tem dois. Tem um em cima e embaixo. Qualidade. Fechou bem longe, chefe do choque tá chegando em você. Cala a boca! Cala a boca que você vai morrer, seu merda. Araúque, vá! Araúque, vá! Araúque, vá! Granada, granada, granada! Ficou com medo da smoke. Ficou com medo da smoke, vai que é uma granada. Falei que ia rolar o Araúque, vá. Um salve, Lucas, 00x, mano, é nóis. Eu acabei na esquerda, Patife, quando eu olhei. Você entrou, Patife? Tô dentro da casa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Fui! Show, mate! Show, mate! Ah, ah! Ele caiu fedendo. Ele caiu fedendo. Me ajuda aqui, Drizzen. O choque tá vindo, gente. O maluco deu um pulo quando ele levou o tiro de 12 na escola. Nossa, foi lindo. Ele caiu de cara, ele mergulhou de cara. Foi lindo. Eu vou levantar e rodar o Magic Kit aqui. Não cujo jeito. Drizzen, vamos correr, velho. Sério, o que você acha da Angel? Eu nem sei quem que é a Angel, mano. Pô, sério, eu não vejo essas coisas não. Tem cura aí, ô Drizzen? Tenho, não. Não, tenho o Magic Kit. Tapa aí, pelo amor de Deus. Tá aí, meu, tá cedo. Vambora, 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 vambora. O menino tem ligador aqui. Tem essa live de bomba melhor. Seja bem-vindo aí, NBA, é nóis, mano. Opa, o cara tinha uma carinha, mano. Opa, o cara tinha uma M4, hein, mano. É, Pati, segura aí que eu tô... Tô aqui pegando uns bagulhinhos aqui. Nossa, Drizzen, você não tem noção do pedala que você deu no maluco, tio. Eu tô ligado, mano. Cheguei na voadora dos calçadores, ele veio me chamar de... Acho que eu sou quem, pô? Acho que eu sou as negas. I don't really care if you cry. Sério, é verdade que tu gosta mais da Angel ou da Flita? Esse moleque é a dito. Tem um ator por donas brasileiras. Não, nada. Eu tô correndo, mano. Correndo loucamente, Drizzen, uma nada, 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 nada. Porra, eu vou... Eu vou ver se não tem nada pra cá, né? Putz, eu não queria morrer... Mano, sério, vai ser muito frustrante morrer pro choque, velho. Porque foi o início mais sensacional de todos, tio. Ah, não foi tanto, Pati. Não, por ser que morreu, né, Ney? Então. Eu vou achar um carro aqui, Pati. Tá. Eu tenho como rodar o seu medkit ainda. Eu tô indo pra aquela cidadinha próxima, tá ligado? Pra ver se... O Drizzen que sabe quem que é a Angel. Angel? Não sei não, mano. Eu sei quem é minha prima dando pro corno. Que? Todos os vídeos que eu vejo de pornô, tudo assim. O corno do... O meu vizinho é corno. Eu comi a mulher dele e filmei. Tudo assim. Que merda. Não, achei, achei, Pati. Sabia que ia ter um carro aqui, porra. Tô dando um first aid aqui. Salve, Otair Ribeira. É nóis, mano. Muito obrigado por estar assistindo mais uma live aí, mano. É, eu não tenho carro aqui, não, Drizzen. Eu tô chegando aí. Só rilando. Dá uma riladinha, então. Ai, tem um... Ah, não, bug não. Um carro queimado. Tô correndo o máximo que eu aguento, velho. Eu tô chegando aí, já só tô rilando aqui. Tem pra rilar ainda? Salve, David Nunes. É nóis, mano. Bem-vindo aí. Por que o Drizzen é melhor em todos os jogos de FPS? Porque ele era pro player. Era pro player de rabo. O que vale é a história, né? Já mandei salve pra você, Lucas00. É nóis, mano. Não capota, não capota. Grande abraço pra você, meu querido. Prende, Drizzen. Eu não vou conseguir não, mano. Vai sim. Tô, 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 tô. Dropa dois, né? Boa, caralho. Peraí, 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 peraí. E aí, Kenode, é nóis, mano. Seja bem-vindo aí. Vambora. Sério, qual o nome da Drizpernã que você disse que adora apanhar? Meu amigo pediu. Uma cachorra perguntou. Vamos ganhar em sério esse jogo. Esse jogo... Vamos ganhar em sério esse jogo. Mas fica difícil sem você. Ever? Não, os caras vão ganhar. Eu sei que se eu tivesse vivo, claro que seria mais fácil. Mas não tô dando sorte. Tem apaiado a marrilada aqui, Pat? Não, não, vambora, vambora. Ah, não, não, não. Vou parar, vai, vai. Você tá no choque ainda. Vamos ver. Dá pra descer, rodar. Você tem boost? Tenho, tem. Você quer? Quero. Quero que você tiver aí é nóis. MTS, pontes. Estéreo, a Twitch não me... Ih, choque, 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 choque. Vambora, vambora, vambora. Não, não, não. Dini, dini. Mas que bom que você colou, mano. Que bom que você colou. Mesmo a Twitch não notificando. Olha o airdrop lá, que é lá? Ou não? Foda-se. Ah, ele vai chegar sem vida lá. Onde a gente pode ficar aqui? Era uma trap para os caras da escola, né? Vai fazer trap, Pat? Era uma boa. Mano, parece que tá fechado. Vamos arriscar aqui? Vai, vamos, vai, vai. A gente tá achando um pouco, é foda. Não dá para não arriscar. E o airdropzinho ali? Vai não? Eu estava pensando em ter um deitado lá desse airdrop aí na grama. Para algum bobão vir pegar ele. O bobão está vindo, hein? Está vindo? Está, está indo para airdrop. Olha que idiota. Está amigã. Ah, você. Que besta. Driz, tem capa 2 aqui onde eu estou. Agora vai dar ruim a vitória. Eu acho que eu já estava de colete 3 e eu troquei por um colete 3 lá na airdrop, Pat. Talvez tenha um colete 3 lá. Eu não sei se foi nessa partida ou na outra que eu peguei colete 3. Onde está o capa 2? Está no banheiro. Dessa casa aí. Fecha as portas aí, Pat, para a gente pegar um atalho quando for. Eu vou lá na airdrop. Deixa eu tomar um ganho só aqui. Não tinha colete 3 no chão, não? Não. Deixa eu ver. Ah, tem, tem. Nossa, boa garota. Vamos aqui. Cagai. Regaça, Driz, cagai. Deixa eu tomar um ganho, filha. Aqui é máfia. Ele tem que meter o pé já. Tem colete 4. Não é nada, a safe está fugindo da gente, mano. Vamos aí. Caralho, tu me engano, não tem mira? Uch. Não, tem que me pôr mira não. Nossa, que é uma merda, né, mano? É o trollzinho dos airdrop, essa porra aqui. Vamos aí. O pior é quando dropava a V7 no airdrop. Já tô vendo que é uma das mais merda. Valeu aí, tinzeira. É nóis. É? Nossa, já tô ficando com sono. Aí, já veio uma parada aqui, acabei nem vendo. Ih, Agassini, a Driz. A gente vai até onde, né? É. Eu vou ser bush. Quem é naquele bunker lá, arriscar? Pô, não sei, velho. Aqui é tudo aberto. Vai andando, tá? Ou dá pra entrar pro lado de Milton. É, vai andando até a gente achar um negativo de chão aí, um negativo bom pro chão e... Tem um negativo, velho. Salve, Shark Kings. É nóis, mano. Olha essa casa aqui, ó. Tem cara de fechar nela, hein. Parentemente não foi luteada, não. Tá fechada. É, não foi luteada, não. Só fecha a porta aí. Vamos ver, ele vai fechar o próximo. A da frente lá também não tá luteada, não. Fala que aquele carro vai entregar que a gente tá aqui. É. Deixa eu pegar ele e colocar ele pra dentro da casa. O cara nem tá falando de 69 e minha califa. Mas, hein, nunca entendi o mesmo da minha califa, velho. Ok. Tiro do 330. Mano pra não ver, então. Foda-se. Quebra os vidros só. Não quebra, isso aqui não quebra não. É nóis. Eu não realmente quero te chorar. Todos os meus amigos estão mortos. Vai Patipe, joga o que sabe ai Patipe. Patipe, tem uma shot ali. Maneira aquela shot ali. Oh, estou vendo, tirou o que está comendo na casa do W, aquela mansão de 2 andares no W. Tem gente lá, tem gente lá. Vou roubar essa aqui, mano. Ou não, né? Puta delícia, fechou naquela casa. Deixa eu pensar onde a gente está. Vamos dar um tempo, vai ter que descer o nego do morro aí. Eu vou fazer o dedo. Eu vou fazer o dedo. Estério, manda um big beijo para mim. Marcelo Douglas. Big, 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 big. Beijo pro estério. Beijo pro amigo. Por que você é bom em jogo de corrida e ruim em jogo FPS? A gente só é bom no que a gente treina. E joga todo dia. Ó, tem cara lá Patifin mesmo. Na casa, na bad. Vai. É o... As vezes você nasceu pra correr, outras vezes você nasceu pra atirar. Cada um tem um dom. Podia ter eu que não nasceu pra porra nenhuma. Não, não, não. Você nasceu pra ser bonito, Patifin. Você nasceu pra ser gostoso. Você nasceu pra ser inteligente. Patifin, você nasceu pra brilhar, Patifin. Você nasceu pra brilhar. Olha aí. Por isso que eu tenho amigos, velho. Alá, 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 alá. Acertei. Ah, ele saiu. Nossa, ele tá levando um monte de tiro de não sei de onde, mano. Três. É, aquela é a única... Não, tem mais carro. Um beijo, Aluíza. Tamo junto. Um big beijo. Um big beijo. Do ministério. Do ministério. Você quer ir de carro ou quer a P2? Ah. Vamos de carro, mano. Vamos passar reto. Porque aquele cara lá tá levando tiro de não sei de onde, Três. Ó, caiu um airdrop ali, ó. Caiu um airdrop ali, ó. Bora ficar aqui. Não, não pega carro, não pega carro, não. O carro vai querer brilhar esse airdrop aqui, ó. Que é do lado deles. A gente pega o carro. Ó lá, ó. Tá indo o cara lá, tá indo o cara lá. Me mata. Pô, chega os caras aí pra esquerda, mano. Dei um predict totalmente errado. Eles pararam o carro e estão vir andando, Três. Vamos pegar o carro e vambora, vai. Não, eles estão lá em cima, lá, lá. Tá indo pra galera de Minas. Ó lá, ó. Tá vendo? Não. Passando no erro, passando, 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 passando. Vamos ver se eles vão descer lá. Eles continuaram o resto. Eles não podem descer ali não, porque senão eles vão estar no choque. Quer pegar o carro? Não sei, mano. Tem. Tem. Tô meio snipada, velho. Foi caro essa porra. Eu dei a cara aí e tomei, Três. Eu fiz live de X-Plane, Pablo. Três, a gente pode circular o choque. A gente pode circular o choque pelo S aqui, ó. Ou não. Quer ficar de boa aqui até os... É, os caras vão ter que dar cara, né? A casa deles tá... A casa deles tá dentro ainda. O foda é a casa deles, velho. Pegou? Tá tomado, hein? Foi do morro, foi do morro. Agora aonde, meu amor? Aí, ó. Tomei, velho. Como isso, mano? Tomei no cu, velho. Tomei no cu, velho. Tomei nas costas, não, Patife. É da direita que você tomou. É da direita, é da direita. Tem algum lugar na direita, Patife. Ô, Dirice, tem um negativo pra nossa esquerda, velho. Vocês têm que ir contornando por aí, ó. Atrás daquele carro quebrado, mano. Lá tá safe. Mas é dali que a gente tá levando tiro, velho. Não, não. Não é dali, não. É, sim. Enderizinho, dá pra circular o choque e pegar esse próximo negativo aí, ó. Você quer circular por onde? Por esse lado mesmo que você tá mirando. Ah, tô vendo os caras lá, ó. 195. Ah, velho, filho da puta. Dá pra gente ir pela direita, dá pra gente ir pela direita. É, é, é. Eles têm que vir pra cá, eles não estão safe, não. Ó, estão correndo, ó. Agora eu tô tomando da direita, agora eu tô tomando da direita. Vem, 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 vem. É bem da direita, é bem da direita, velho. Tem lá e tem na direita, hein. Tomem cuidado. Agora, mano. A gente vai, a gente vai morrer. Então vai, vem, 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 vem. Ó, os caras tão atirando ali, vem, 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 vem. Tô vendo os caras ali no morro, ó. E tão tomando, os caras tão tomando. Mano, é fogo cruzado, velho. A gente tá no meio do fogo cruzado aqui. Aqui já é safe, mas não adianta ficar no meio da rua. Ó, a gente tá no modo da direita, agora. Puta, não tem onde ficar, mano. Não tem, não tem onde ficar. Vou adiantar aqui. Eu não tenho nem medkit, tô só na bondade. Ó, fica aqui, ó, aqui, ó. Nesse negativinho aqui dá pra pegar dos... De um dos lados, não dá pra pegar o outro. É, cara, velho. É, honestamente, eu não sei o que fazer, velho. Os caras correram também, de cima da ponte, por isso que eles não tão atirando em vocês. Olha pra sua direita, Adri. Tem um monte de caras trocando e a gente não tá nem ouvindo, cê tá vendo? Os caras tudo morrendo. Morreu dois fora da área de jogo. Só no rato, jogando igual uns vermes. Você já matou alguém, Petit? Cê matou aquele cara no início, né? Eu matei... Matei três caras no comecinho. No comecinho foi lindo. Ó. Eu não matei ninguém ainda. Aí, não tá em safe já não, né? Não, tá longe ainda. Não, eu tô perto aqui do safe, mas não tô no safe. É porque eu tenho uma grama tenebrosa pra enxergar qualquer coisa aqui, velho. Aí que é bom, hein? Você deita no meio dela? É. Já vai mirando na... Quando vocês forem sair, já vai mirando nas árvores, mano. Com certeza os caras estão dentro... Estão atrás de alguma árvore. E dando dicas. Aí, ó. Aí tu? Não. Não. Aqui na nossa frente, ó. Os caras estão se matando. Sim. Eu não creio de mídia. Tô vendo um deles. Ó. Tem na nossa esquerda. Tô vendo. Ó. Tem bem na nossa esquerda aqui, mano. Cuidado. Ele viu a gente. Ele não viu não, viu não, viu não, viu não. Porra. Ele tomou dois tiros de cara e não caiu, velho. Vai tomando... Vai cair no choque, vai cair no choque agora. Ainda é das costas, das costas, eu acho. Vai dar esquerda, esquerda, esquerda. Ele tá no choque. Caraca, o cara é um Highlander. Dá duas balinhas no cara aí, pô. Caiu. Boa, Pati. Cara, lá dentro da casa, da casa destruída, da casa destruída. Destrói a casa, destruí a casa. Destrói a casa. Destrói a casa. Destrói rapidinho. Destrói rapidinho. Boa, caralho, Drizzy Boa, eu que eu deitei, caiu Falta uma dupla É, provavelmente é que tava na mansão lá, nos casos, velho Eles estavam lá Eles estão na nossa direita aqui, no negativo Queria ir naquela casinha lá Eu tô fudido, tem alguma coisa pra ir lá? Da direita, da direita, da direita Vem pra cá, vem pra cá Tá de SKS Tô vendo, tô vendo ele ali, ele deitou no mato Eu não tenho nada pra ir lá, você não tem nada também, né? Não tem nada Eu vi ele ali no mato, velho É uma dupla, Drizzy Ai Tá na direita, Pati, já avançou Putz, pior que eu sabia, mano Eu sabia, tinha certeza que eles iam dali Não abre não Não tem o que fazer não, não tem o que fazer Eu tava na esquerda Não tem o que fazer, deixa eu ir abrir Pra levar mais cheio dos caras Eu queria afastar Pra ver se eu achava os caras, não tinha visão nenhuma dos caras Não tinha o que fazer, não tinha o que fazer Eu vou meter o mumauk aqui, ó, mata eu Eu tava andando pra ver se um deles aparecia Eu decidi de um lado pra mirar Eu cobria do outro e matava esse, entendeu? Deixa eu fazer Deixa eu fazer, mano Deixa eu fazer, deixa eu fazer Foi boa, Pati, foi boa Sou teu amigo aqui, tô te... Foi boa, foi boa, foi boa A gente quase ganhou duas vezes, mano Uma mataram a árvore E na outra mataram a árvore E na outra mataram a árvore É porque eu tava com a porra da Tommy Gun Eu lembrei do Michael Jackson Eu tava com a Tommy Gun Lembrei do Michael Jackson Falei, porra, é agora Tchau, 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 tchau Tchau.